Servidores da Secretaria de Assistência Social em Cuiabá participam de uma capacitação para melhorar o atendimento a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos é um trabalho social com crianças, adolescentes, idosos e as famílias. A prevenção é contra ocorrências de vulnerabilidade e risco social para garantir a reintegração do núcleo familiar. Atualmente, quase 1.500 crianças e adolescentes de 0 a 16 anos são atendidos nos 14 centros de referência de assistência social e nas 5 unidades específicas do programa, nos distritos da Guia, de Águaçu, no Cochipó do Ouro, no bairro Pedra 90 e no centro da cidade. A capacitação é fundamental principalmente para a melhoria do atendimento a pessoas com necessidades especiais. É para um todo que chega no CRAS, certo? Porém, se nós recebermos alguma criança com uma certa deficiência, a qual foi trabalhada aqui, nós já temos a habilidade de desenvolver a atividade e recebê-la, acolhê-la, com mais dentro do conhecimento que nós obtivermos aqui nessa capacitação. Essa capacitação para nós está sendo muito importante, visto que nós estamos trabalhando na ponta e diariamente a gente se depara com esses tipos de problemática e muitas vezes a gente não tem como agir. E aí essa capacitação vem a nos ajudar, a nos orientar de como tratar a criança. Hoje mesmo de manhã tivemos sobre deficiências, vários tipos de deficiências, agora a tarde está se tratando sobre medidas. Entre os temas abordados estão o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Orientação e Mobilidade, Síndrome de Down, Autismo e Deficiência Intelectual. De acordo com a supervisora do programa, há uma grande demanda deste público e os profissionais ainda encontram dificuldades para promover o atendimento. Vai ter um avanço muito grande em termos de melhoria, por quê? Porque tem muitos assuntos que vão ser abordados aqui que até então elas não tinham conhecimento total deles. Vai ser de muita importância a capacitação porque tudo que elas absorverem, elas vão ter mais facilidade para elaborar um projeto, para trabalhar com a criança que chega lá com essa deficiência, para ter uma forma de trabalhar, vamos dizer assim, de forma mais positiva. Quem recebe as orientações sente que pode fazer a diferença na vida de quem muitas vezes não tem outra pessoa a quem recorrer, se não o professor. Nós temos que estar muito atento a todos os... ter um olhar diferenciado para a criança no comportamento dela em si. Às vezes um dia ela está agindo de uma forma, no outro dia ela já está agindo de outra maneira, então a gente lá na ponta tem que ter esse olhar diferenciado e a gente só consegue isso através das capacitações. 70 servidores participam do curso, que vai até esta quarta-feira na Casa dos Conselhos em Cuiabá. Essa capacitação tem duração de três dias, né, nos dois períodos, onde serão trabalhados diversos temas, medidas sócio-educativas, que a gente também recebe medidas, e assim, para que seja realmente desenvolvido tudo que a gente absorver aqui, lá dentro do CRAS. Tchau, tchau.